Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada acabou de ser anunciado as notas do patch da versão 10.0, que claro, é do lançamento da décima temporada aí no Fortnite. Então vou ler aqui para vocês todas as novidades. Battle Royale, quais são as novidades? Temporada X, passe de batalha. Nova temporada, novo passe de batalha. 100 níveis, mais de 100 novas recompensas. Veja mais informações sobre as novidades da temporada X na publicação de anúncio. Na temporada X você terá a chance de presentear o amigo com o passe de batalha. Manos, o passe dessa temporada vai ser presenteável, uma parada muito legal, muito bacana. Disponível em todas as plataformas, lançamento pode variar de acordo com a região até dia 15 de agosto. Então pode ser que não vai ser lançado hoje, porém até dia 15 todo mundo vai poder presentear o amigo com o passe de batalha. Sua primeira compra também inclui uma caixa de presente exclusiva para você usar ao presentear itens da loja. Ó, um negócio muito interessante. Aí aqui tem as skins do passe, olhem só. Eu só vou dar uma passada rapidinha, mas é claro, mais tarde eu vou fazer um vídeo mostrando todos os itens completos aí do passe de batalha. Bruto, poucos trajes fazem você se sentir tão poderoso como esse traje Mac. Nesse veículo, para duas pessoas, ó, duas pessoas, um jogador controla a movimentação, enquanto seu parceiro controla o poder de fogo. Jogadores mais aventureiros podem operá-lo sozinhos, alternando entre andar e disparar. Então é um veículo para duas pessoas no máximo, e é o famoso robô, né, que eu falei que ele poderia ser um veículo, e de fato é um veículo lançado nessa temporada 10. Áreas de fenda, a explosão do ponto zero tornou a ilha instável. Locais que dávamos como perdidos estão começando a aparecer, mas não são mais como foram um dia. Entre para explorar e desvendar as misteriosas mudanças na jogabilidade que esperam por você. Armas e itens, bruto. Esse veículo pode ser operado por até dois jogadores. Um deles, o motorista controla a movimentação, e o outro, o artilheiro, dispara mísseis e tiros de espingarda. O motorista pode disparar para o combate, dar um super pulo para a vitória, pisotear inimigos e estruturas, itens coletáveis, concedem materiais ao serem destruídos. Mano, isso aqui é muito bom. O passageiro tem duas armas disponíveis, uma espingarda e um lançador de mísseis. Espingarda, tamanho do pente 10, dano 50, multiplicador de acerto na cabeça vezes 1,5. Lançador de mísseis, dispara até 10 mísseis de cada vez. Segurar o gatilho e inicia a recarga dos mísseis. Após soltar o gatilho ou após carregar 10 mísseis, todos os mísseis disparam automaticamente. Nova mecânica, sobrecarga de escudo. Consome 200 de qualquer tipo de material para criar uma sobrecarga de escudo pessoal por 5 segundos que protege você no Mac. Olha só, mas com certeza um veículo muito diferenciado do jogo lançado hoje. Direto para o cofre. Então vamos ver os itens removidos do jogo hoje. Bola do hamster, meu amigo, meu amigo, polêmico. Esse veículo sempre foi polêmico, enfim, hoje foi removido. Quad e a jato também foi removido. Então eles tiraram dois veículos, pelo jeito hoje colocaram o robozão. Pistola repulsora, ok, acho que esse aqui é justo. Bomba sombria, manos. Bomba sombria é um item muito utilizável, principalmente partidas competitivas. Vamos ver, né, como é que vai ser a reação da galera, da comunidade em relação a isso. Rifle de precisão semi-automático. Esse aqui acho que é ok também. Voltou no jogo há pouco tempo atrás, agora voltou para o cofre novamente. Rifle de assalto tático. Torreta montada. Ataque aéreo. Olhem só, manos, muitos itens. E por fim, o item de reinstalação de Asa Delta. Continua disponível em modos com equipes grandes. Ou seja, a Asa Delta você pode usar ainda no modo Crypto Buu e tudo mais. Porém, nos modos padrões, o item foi colocado no cofre. Ao longo do tempo, adicionamos várias opções de mobilidade. Tanto os itens como espalhados pelo mapa. Achamos que a experiência da temporada X será melhor se reduzirmos a mobilidade. Assim como em outras mudanças, analisaremos de perto os efeitos da experiência dos jogadores. Correções de erro. Corrigimos um erro com a espingarda pesada. No qual os tiros não perfuravam na água em modos com água. E agora as fogueiras curam veículos. Eu até falei sobre isso em um vídeo recente, uma parada bem legal. O rifle de precisão meteorológico. Não tem mais precisão perfeita ao atirar sem mira logo após usar a mira. E bombas de bug e bug e granadas não atravessam mais veículos. Jogabilidade. Missões. Novo recurso do passe de batalha. Missões são uma série de objetivos temáticos que concedem recompensas. Mano, eu acho que isso... Será que isso são as missões semanais? Eu acho que não, né? Ao concluir esses objetivos, você recebe estrelas de batalha e experiência e itens cosméticos exclusivos. Mais informações sobre as missões podem ser encontradas nas avas passe de batalha e desafios. Correções de erro. Corrigimos um problema no qual os jogadores ficavam presos embaixo de rampas ao instalá-las. Essa parada das missões achei muito interessante. Quero ver como é que vai ser aí no meio do jogo. Eventos. Atualizamos o modo de jogo Arena. Então eu tenho uma informação bem importante para quem joga bastante essa parada mais competitiva, né? A temporada começa com Arena Trios e Arena Solo. Redefiniremos a fama no começo da temporada X, lançando um novo esquema de pontuação. 10 divisões. Aumentamos os valores dos pontos, mas a progressão deve ser bastante semelhante. As divisões destacadas são novas. Atualizamos o modelo de pontuação. Patronizamos os pontos e as tarifas do ônibus em todas as listas de partidas. Solo. Eliminações. 20 pontos. Ah, então a pontuação também mudou bastante, né? É muito mais fácil conseguir pontos aí no modo Arena. Aumentamos a tarifa do ônibus nas divisões 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. O paramento na Arena ainda é baseado em jogadores com níveis semelhantes de fama. Jogadores em divisões mais altas podem se deparar com filas de espera mais longas do que o normal para garantir partidas de qualidade superior. E agora aqui mudanças no desempenho. Melhoramos o desempenho do streaming de nível em todas as plataformas ao otimizar a forma que ativos são pré-carregados. Isso reduz casos em que jogadores pousam em estruturas com nível baixo de detalhamento, especialmente no Switch e no Xbox One. Arte e animação. O gesto domina o pônei agora um gesto móvel. Jogadores que ganhavam, que ganharam na verdade o gesto domina o pônei no passe de batalha da temporada 2, receberam um novo gesto móvel. Upa, upa, pôneizinho! Eu recebi esse gesto, então quero ver como é que vai ser aí esse novo gesto que eu vou ganhar na minha conta. Áudio. Adicionamos novos sons de impacto de balas. Aumentamos o volume dos disparos e as deltas distantes. E aumentamos o volume e o alcance do áudio dos baús em 10%. Correções de erro. O som ambiente não é mais interrompido quando os jogadores andam entre biomas. Interface. Agora o padrão ao pressionar o botão menu principal no controle é voltar o foco para o menu principal, lá do direito da tela. Correções de erro. A mensagem de carregamento conteúdo não ficará mais travada em 0% quando os jogadores estiverem em paramento. Corrigimos um problema com a câmera ao retornar de um replay e corrigimos um problema que impedia a seleção de diferentes jogadores no lobby após alternar entre diferentes modos de jogo e selecionar sair da partida não impede mais que o jogador do seu grupo que esteja de fora do lobby entre no paramento. Modo replay. Adicionamos um novo modo de câmera, mapa de batalha, aos replays do servidor. Esse modo de câmera exibe um caminho de onde o jogador seguido esteve durante a partida, muito legal, e os locais de eliminações do jogador seguido durante a partida, muito bacana também. E por fim aqui mudanças no Battle Royale para quem joga nos dispositivos móveis. Melhorias no sistema de disparo automático. Nessa atualização, reajustamos o disparo automático em todas as armas e adoraríamos que vocês mandassem feedback específico e detalhado sobre as armas para que possamos continuar melhorando. Se quiser testar essa configuração, mas não estiver com o disparo automático habilitado, acesse as configurações do HUD para habilitado. Adicionamos uma nova configuração. Toque para vasculhar e interagir no controle. Adicionamos uma mensagem nos dispositivos Android com configurações do sensor de pressão. S8, S8 Plus, S9, S9 Plus e Note 9. Para informar jogadores que essa configuração está ativa. Jogadores voltavam sem querer para a tela inicial porque a configuração estava ativa. Aumentamos o tamanho dos botões e ícones das seguintes áreas. Botões da balob no front tend, ícone de exibição da coroa no líder do grupo e o marcador de mapa. A mensagem, a primeira equipe a alcançar a meta de eliminações vence. Não permanecerá na tela durante toda a partida no modo equipe tumulto. E no modo criativo, no salve o mundo, claro né, também tiveram muitas novidades. No modo criativo, as principais novidades são essas aqui. Controlador avançado da tempestade. Agora você pode replicar a tempestade de 10 ondas do Battle Royale ou você pode criar sua própria tempestade multifásica. E também, sinalizador avançado da tempestade. Esse item permite personalizar fases específicas ou determinar o total de fases do controlador avançado da tempestade. E no salve o mundo, as principais novidades são essas aqui. Pegando a estrada. Prepare-se para uma viagem intensa a ajudar a Queen e companhia a transmitir sua música do verão. Nunca se sabe quais desafios e obstáculos você vai encontrar no caminho. E chegar até lá faz parte da aventura. Carregue a van e junte seu grupo, pois está na hora de pegar a estrada. Apresentando o vestiário. Seus gestos, pacotes de música e telas de cargamento favoritos já estão disponíveis no salve o mundo. Acesse a aba vestiário para conferir. Então, mano, basicamente essas são as principais novidades, claro, do Battle Royale aqui no Fortnite e na atualização de hoje da temporada 10. Uma coisa que eu achei muito legal, com certeza, é o passe dessa temporada ser presenteável. Então, se você tem aquele seu amigo aí que você gosta bastante e ele nunca tem um passe de batalha, e está aí, né, essa temporada você pode presentear ele com o passe, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E, claro, muitos itens foram colocados no cofre também. Bola do hamster, quad a jato, bomba sombria. Eu quero saber aí as opiniões de vocês a respeito dessa mudança também. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E, claro, mande para o seu amigo também, para ele ficar sabendo de todas as novidades aqui dessa temporada 10, com certeza uma temporada que chegaram muitas coisas novas no Fortnite. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. E aí E aí Obrigado.